Não é obrigado um padre ou um pastor casar. Não, no cartório, por exemplo. Ah, no cartório sim. Sim, homem com homem, mulher com mulher é tranquilo, liberado. É tranquilo, pelo cartório é tranquilo. A gente ama 100% e a gente é contra, a gente respeita, a gente aceita o homossexual, mas a gente não aceita as práticas. Então eu tenho alguns lá, sempre sento com eles. Já teve relação com mulher, já tem vontade de praticar novamente e dizer Olha, pastor, não gostaria de ter nascido assim. Olha, pastor, eu nasci assim. Eu tenho um casamento, tenho um caso já com um rapaz, eu vivo com um rapaz. É mais forte do que eu. Na realidade, o IBGE diz que 81% dos homossexuais foram violentados. É tipo um trauma. Violentados na infância. Outros deles tiveram separação, 81%, dentro desse universo. Ou tiveram pais separados e foi criado com a mãe ou com a avó e se apaixonou por um tio, por um primo, que deu muito amor, um pai. Então sempre foi uma ausência. E aquilo que eles sentiram de dor por ter sido atingido ou violentado sexualmente por alguém, agora é como um prazer, uma resposta. Como é que pode alguém sentir dor e agora fazer dessa dor o prazer? É como uma resposta. Quando uma pessoa vê algo se destruindo e entra numa depressão e diz assim, essa dor é muito forte. Eu vou me cortar com o gilete pra sentir uma dor maior do que essa, pra esquecer aquela dor. Suprir uma dor com a outra. Suprir uma dor com a outra. Então o que é que acontece? A gente tenta com amor. Ninguém é mudado com raiva, com incompreensão. Desliga esse som aí, tá muito alto, é do inferno. Isso não vai mudar ninguém. Só se muda com amor. Só se muda com o evangelho, com a palavra. Eu não posso chegar lá, você é homossexual, não pode entrar aqui não. É você, tá com a saia curta, não pode entrar aqui não. Eu posso é pregar o evangelho. E o evangelho vai mudar as pessoas. Lógico, tudo com ordem e decência.